O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT teve oscilações positivas no que diz respeito à avaliação do seu trabalho, de acordo com o novo arrodado da pesquisa Datafolha divulgada há pouco. A avaliação positiva, que em março era de 35%, e ficou em 36% neste novo levantamento. Já a reprovação foi de 33% para 31%. A avaliação regular passou de 30% para 31%. Se comparado com o mesmo período da gestão Bolsonaro, Lula está melhor avaliado, conforme o Datafolha. Aos seis meses de gestão, o ex-presidente tinha 32% de aprovação e 44% de uma avaliação negativa com relação ao seu trabalho. Na seara da economia, a expectativa é de melhora. Os que avaliam que o cenário será positivo estão em 40%. Já 28% prevêem uma pior e 27% acham que tudo ficará igual. Em março, os números eram, respectivamente, 39%, 27% e 32%. No entanto, de acordo com o levantamento, para 42% a situação econômica do país piorou nos últimos meses, enquanto 27% falaram em melhora. Sobre a sua própria situação econômica, 29% dizem ter visto melhora, enquanto 24% falam em piora. O Instituto ouviu 2008 eleitores em 113 municípios brasileiros de 4 a 13 de junho. A margem de erro é de 2 PP, para mais ou para menos.